Aplausos Sim, senhor Não mudou muita coisa Aquele menino é o Sam A mãe dele saiu de novo Ele vai ficar com a gente até ela voltar Você sabe que é menina, não? Sim Você sabe quando minha mãe vai voltar? E ele vai entrar no sistema Tem alguma coisa muito errada com esse moleque Como você foi parar na prisão? Não importa, eu sei o que fiz Mas olha o que fez hoje Escuta, garoto Crianças são mais Principalmente quando vem uma coisa que não costumam vir Você não passa de um bandido Você não tem direito de cuidar de criança nenhuma Tem coisas na vida que você pode ser E tem coisas que não pode Quantos meninos você vê no desenho? Poder das princesas! Nenhum E o que significa isso? Que eu posso ser o primeiro Gostosura ou travessura? Eu tenho gostosura A verdade é que eu não me sentia Uma pessoa voa em nada Até o sempre E Shelly voltou Mãe! Não tem como não criar problemas Eu não posso abandonar o garoto Eu não vou abandonar o garoto Eu soube que teve uma festinha do chá outro dia, né? Cuidado, Palme Tá bem quente Levanta o mindinho Muito bom